Olha só, Francisco, como às vezes... Às vezes eu entendo as pessoas assim que se revoltam e falam assim Quer saber, cara, eu vou pegar em armas e me revoltar contra o sistema E contra tudo, porque olha isso aqui Um TikToker gastou o valor do carro dele no shopping Porque alguém chamou ele de Liso nos comentários do TikTok Caralho O cara comentou aqui Taliso, duvido gastar o valor do seu carro no shopping Duvido você gastar o valor do seu carro no shopping No shopping é muito fácil, vamos tentar gastar o valor dele numa peça só É meio difícil encontrar alguma peça que chegue perto do valor do carro Mas se a gente encontrar, a gente vai pagar e vai ser no Pix Essa é a nossa última tentativa, a gente rodou o shopping inteiro Vai pagar e vai ser no Pix O jeito que ele fala Pix, ele faz sorteio? Faz rifa? Porque quem fala muito de Pix faz sorteio ou rifa? A última loja que sobrou foi a Burma Vamos ver se a gente acha alguma coisa Olá, tudo bom? Seguinte, deixa eu te perguntar Eu precisava saber qual que é a peça mais cara dessa loja aqui Tá, vou verificar pra vocês Tá, beleza Será que vai ter alguma coisa? A mais cara que a gente achou até agora foi cento e vinte, cento e vinte mil Eita, lasque Quanto tá? Olha o preço Acho que vai ser essa aqui Meu Deus do céu, cara Ele não vai comprar isso aí não, cara Não tem nem quem compre isso aí nesse preço aí, velho Que é um doido Mano, um casaco de quatrocentos e vinte mil reais, cara Que isso? Caraca, quatrocentos e vinte Posso provar ela? Tá, vou provar ela Isso fica bom O que que é esse moleque, cara? Vamos comprar? Quatrocentos e vinte mil, nunca fiz isso na minha vida Negócio inteiro de crocodilo, rapaz Porque nem o engajamento que isso vai dar, se paga, nada É só burrice, velho Ué, é doido, cara É o único que eu não vou mudar isso aí Vou levar Vou levar, vou levar Você quer parcelar, vou lá Parcelar? Tá louca? Parcelar não Parcelar não Parcelar o Pix Tá aqui o Pix Caralho, o maluco é brabo mesmo, ó É Parcelar o quê? Não, se bem que, cara Com esse vídeo Pensando bem Com esse vídeo Ele lançando nos stories dele assim Quer saber como eu fiquei rico? Muita gente vai clicar Muita gente vai clicar É verdade É verdade Ele consegue vender os negócios Mas o maluco é o estereótipo do como é, amigo Tá ligado? Vai parcelar Pagar QR Code Burby Quanto que é? 419? É isso aqui 419 reais Ih, não pediu desconto no Pix Pois é, velho Muito bom Pagar Confirmar Todo respeito ao rapaz aí Aqui, ó Tá pago, tropa Ih, falando tá pago também Fechou? Fechou Meu Deus, que loucura E aí, Enzo? Sou louco? É pelo vídeo Caralho, ele falou E aí, Enzo? E filmou realmente um Enzo E aí, Enzo? Sou louco? É um Enzo É pelo vídeo É pelo vídeo É foda, né? Muito obrigado, meu anjo Cara Mas isso aí ele não pode devolver depois, não Eu tô me sentindo um maluco Pode Pode Não sei, acho que não O Celso Lussomano disse que depois de você pagar Você não pode cancelar Acho que pode pela internet só É isso, exatamente É isso aí É isso aí Pelo que o Celso Lussomano fala Ele fala que quando você tá ali Paga diretamente Você viu o produto Pegou na mão E pagou Você não consegue mais Pedir devolução Muito obrigado, querida Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tamo junto Agora, meu povo Bora fazer a grana Desse crocodilo aqui Ah, boa Ele mostra como ele fez É agora Boa Rodilo aqui Na operação 480 mil reais Na operação Ainda sobrou um troquinho Pra gente gastar Bora onde agora? É multismo Sou um dos poucos do digital Que faz dinheiro de verdade Sem enganar ninguém Estou disposto a te ensinar isso de graça No meu grupo gratuito Primeiro membro da FII Hoje vai ganhar 10 mil reais no Pix Link tá na minha bio E a oportunidade Tá tendo na sua porta Caralho Me chama lá no Zap Eu vejo se é verdade mesmo Que eu tô duvidando Caralho, cara E olha só Eu ouvi ele falar É no Pix Eu já imaginei Que era desses lados Já imaginei Ou ele fazia sorteio Eu só não imaginava É que isso aí parece Meio passado, né A gente via muito trade Opção binária Muito assim O cara ficar vendendo isso Lá em 2020 2021 Hoje em dia é tigre Hoje em dia é tigre Jogo da faquinha Rifa Rifa Pois é, velho E vamos ver o perfil desse cara aqui Que doideira, mano Que doideira Ai, ai Tem mais vídeo dele aqui Cara, eu tenho um desafio pra você, velho Agora? Cê é louco Eu não aceito, hein Você aceita? Aham Você tem que sair na rua Pedir dinheiro Tô cabuloso Tô poucas ideias hoje Poucas ideias hoje? Tá E se você conseguir qualquer dinheiro Eu vou te dar um presente aqui do shopping Então fechou, né Aqui, ó Uma plaquinha Você vai usar essa plaquinha Só que vamos deteritar mais isso aqui, né Pra você não acreditar em você Mas tira aí, já começa tirando isso aí É, o moleque aqui tá com base Pois é, né Ai, ele veio com camisa de mendigo, pelo menos Tá suave Camisa de mendigo, vamos ver Você tava vendo o lixo aí? Você já comeu? Nossa, isso é Caraca, eu ia pegar um cafezinho Tira aí, tira aí Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, agora sim Mano, nenhum moleque se esforçar muito ele parece Tá ligado? Que tá necessitado Pô, ele conseguiu E ele deu um maior sorrisinho de criança rica, velho Olha o sorrisinho de criança rica De minha mãe me ensinou a ser educado Bigodinho O cara conseguiu Na mão de hoje Não tô acreditando Irmão, o shopping é seu, vai Entra onde você quiser Aí é tudo seu Conseguimos dois contos do carrozinho Bora, filho, o shopping é seu Ah, fechou Louis Vuitton mesmo? Aham Não quer uma coisa mais cara não? Imagina o maluco que deu os dois contos pra esse moleque ver nesse vídeo, né? Porra, moleque desgraçado, tá ligado? Perdi dois pila e ele ganhou um produto da Louis Vuitton Só o tênis desse moleque compra a minha casa Ainda pegou meus dois contos O que esse moleque deve ouvir de Dereck, cara? Esse aí é o moleque que cresce e faz aqueles tutorial Tipo, transformando minha namorada em nóia Igual eu, tá ligado? É, eles tem que parar de ficar usando esse linguajar aí Que não é deles, né? Estão forçando Eles estão literalmente forçando Me lembra muito o Zorra Total que passava na Globo, tá ligado? Aqueles personagens Mas enfim, que rapaz estranho, hein? Não sei o que comentar Comenta aqui embaixo Vocês acreditem nos trades dele? Vai lá e conheça aí como ele ganha dinheiro Porque, cara, quem me pega é esse 419 mil reais em um casaco Que ele recuperou com uma jogada, tá ligado? Parece aquela influenciadora lá Que ganhou 50 mil em 30 segundos Aham Isso é Maicon, KC News Isso é Maicon Isso é Maicon KC News Maicon, KC News Boa Isso é Maicon, KC News Eu vim no Maicon Isso é Maicon, KC News É só notícia change TikTok é cancelada É por tretar com qualquer outro Famosinho Fala o merda Vai na história Me do luxo 3 vídeos por dia 1 num café Depois do almoço E depois tem um rap Tique sabe Algo de noite Eu vim no Maicon, KC News Uma notícia nova Que envolve um famoso Mas eu não conheço Eu não ligo pra notícia Mas clicou no vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto